TV Sucesso, canal 4, o que tem de bom, a gente mostra. O jornalismo verdade. A solidariedade. Entrevistas, debates. SBT Repórter, com Tony Ferreira. Aqui o povo tem vez, aqui o povo tem voz. Obrigado. 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 Obrigada. Abertaju bum, a gente mostra. O Jornalismo Verdade A Solidariedade Entrevistas Debates SBT Repórter Com Tony Ferreira Aqui o povo tem vez Aqui o povo tem voz Olá, meus caros amigos, aqui e agora, tudo bem? Tudo ok? Tudo bacana? Já estamos no ar com mais um SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Meus caros amigos, 11 horas 35 minutos na capital do Turi, hoje no nosso programa você vai ver. Olha, nas últimas 24 horas na capital do Estado, vários homicídios e tentativas. Daqui a instantes, no SBT Repórter, eu vou trazer, no link de mensagens, o senador Roberto Rocha libera verba para a recuperação dos transvicinais na cidade de Santa Helena. Bomba! Após sete anos de atividade, a pai de Pinheiro simplesmente está com seus trabalhos paralisados. Vamos saber daqui a pouco porquê. E um corpo em completo estado de decomposição foi encontrado em um dos bairros da cidade de Pinheiro. E um pedreiro é acusado de ter abusado sexualmente de duas crianças. Está foragido. Capital do Estado, porque o programa SBT Repórter hoje vai girar pelo Maranhão. De Pinheiro, Santa Helena, vamos para a capital do Estado. É que o administrador da feira da Coab foi assassinado brutalmente por um feirante. Ele estava revoltado e você vai saber porquê. No programa SBT Repórter, que ainda vai trazer para você. A MA-020 foi alvo de violência, de explosão. O carro forte que transportava dinheiro teve uma explosão violenta na MA-020, repito, que liga Coroatá-Peritoró, Peritoró-Coroatá. E caixas misteriosas voltam a aparecer no litoral maranhense, desta vez em Cedral. Essas e outras mais aqui agora no SBT Repórter, que já está no satélite. E se está no satélite, por favor, nós já estamos no ar. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila a partir de R$ 126,90 mensais. Ventilador de coluna a partir de R$ 23,10 mensais. Ar-condicionado split 9 mil BTUs, a partir de R$ 116,90 mensais. Lavadora, 11,5 kg de capacidade. Sistema anti-manchas e multidispenser, a partir de R$ 136,90 mensais. Você tem vivido para o trabalho? Chegou a oportunidade que você esperava para desestressar. Embarque para conhecer uma das 20 maravilhas naturais do mundo. Conheça Barreirinhas, dia 29 de novembro. A viagem inclui ida e volta, duas diárias no hotel Beira Rio, com piscina, pias, marchas do Rio Preguiça. E mais, passeio para Lagoa Azul e para Caburé. Pacote promocional de 10 vezes de R$ 75,00 para os 10 primeiros clientes. Vendas com Júnior Lobato e Guilherme Lobato. 9,81, 48, 34, 48. Não perca, 29 de novembro. Viagem para Barreirinhas. Conheça esse paraíso. Só aqui na Brasil Lojas, você tem ofertas para andar na moda o tempo todo. Tênis Blitz Star, adulto, só R$ 55,00. Sandária masculina Ipanema Surf, só R$ 16,00. Bermuda masculina, vocabulário, só R$ 39,99. E para sua casa tem... Fogão Atras Coliseu 4 Bocas, só R$ 329,00. Ventilador Mallory 30cm, só R$ 59,90. Ferro Mallory Saara, só R$ 29,90. Brasil Lojas, sempre com você. Digestão fácil? Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold, da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca maga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Não compre com nome trocado. Só se for Chagold da Natural Ervas. Não caia em conversa fiada. Não acredite em promofeites. Líder de verdade é quem se preocupa com você. E é por isso que a Eletro Costa preparou o maior saudão de aniversário do ano. O maior show de vendas de Santa Helena e região. Preços que a concorrência não consegue cobrir. Móveis elétricos com até 50% de desconto. É isso mesmo. Pela metade do preço. Não compre nada agora. Não compre nada agora. Não tenha pressa. Eletro Costa. Há 16 anos fazendo parte da sua vida. Você comprando ou pagando prestações em dias. Você concorrerá ao sorteio deste Fiat Mobi 0km no final do ano. Venha para a loja Eletrolar. Faça a sua compra e boa sorte. Esse aqui poderá estar na sua garagem em janeiro. Você comprando aqui na loja Eletrolar. É para você essa chave. Venha, compre na loja Eletrolar e loja Móveis Ligens. E esse aqui poderá ser seu. Essa chavinha aqui está esperando por você. Venha comprar na loja Eletrolar e esse carro pode ser seu. Você vai transformar vidas no prêmio Facin. Por apenas 5 reais, ajude o Lions Clube e concorra a prêmios incríveis. Tem muito dinheiro e uma moto 0km. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan 0km. Ou 8 mil reais no décimo prêmio. Isso mesmo. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan 0km. Com 8 mil reais no décimo prêmio. Faça sua doação de apenas 5 reais e participe. Prêmio Facin. Fazer o bem é Facin. A semana está acabando, mas a economia está só começando. Fim de semana, tamanho família do Mixa Tacarejo. Arroz branco Tio Jorge, 1,2 kg. Peixe pescada amarela inteira, 1,19 kg. Linguiça suinda frimeza, 1,99 kg. Filé de peido de frango friato congelado, 1,99 kg. A macete de roupas concentrado down, 500 ml, 6,99. Sexta, dia 25, tem App Friday. Baixe o Matheus App e aproveite. A Noroeste atravessa fronteiras e traz inspirações para você ficar cada vez mais linda. Uma conexão que vai dar o que falar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, câimbras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Ele tá vindo aí! A melhor coisa do mundo, eu garanto, é dançar forró beijando. Túlio Milionário, a revelação do momento, com sucesso forró beijando. Quinta, dia 24 de outubro, no TDB, tem forró ao vivo. O show imperdível, com Túlio Milionário pela primeira vez na Baixada. Ingressos antecipados com desconto, na Só Festa e no Carlos Bijuterias. Participação DJ Xuxa e Ed Nunes. Vamos nessa! Cobertura Só Festa na TV Canal 9.1. Sistema Tênico Man. O melhor do forró, estrutura e gente bonita, no show mais comentado do Brasil. Túlio Milionário em Pinheiro. Dia 24 de outubro, no TDB. Apoio Skol. Realização, Só Festa Produções. Meus caros amigos telespectadores, sem perda de tempo, este é o SBT Repórter, a marca da versatilidade. Qual a informação precisa? Daqui a pouco ela tem bomba. A pai de Pinheiro, de sete anos de atividade, está praticamente parada. Quais os motivos? Vamos saber daqui a pouco. Link de mensagem, Andressa Valente, por favor, coloca na tela. Dois homens acusados de aplicar golpe nos deputados, ou em deputado, na capital do estado do Maranhão. São presos, 11 horas 46 minutos. Link de mensagens, por favor, na tela. Diz o seguinte. Preso, dois homens tentando aplicar golpe em deputado do Maranhão. Segue o link, por favor. Aqui estão as duas figuras que estavam trabalhando, tentando aplicar golpe no deputado. O link diz o seguinte. Dois homens foram presos na tarde desta terça-feira de Aitize por tentativa de estelionato contra o deputado Roberto Costa do MDB. Com dois envolvidos, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho foi detido dentro das dependências da Assembleia. E o outro, a Deildo Lima dos Santos, fora das instalações da casa, de acordo com o gabinete militar da LEMA, que é a Assembleia Legislativa do Estado do Maranhão, um deles estaria solicitando dinheiro em nome de um padre que responderia pela paróquia do Quatraque, o que gerou desconfiança entre os assessores do parlamentar que acionaram a segurança da casa. Segundo o Major José Nildo Silva de Souza, do gabinete militar da Assembleia, o mototaxista Nelson Gabriel da Silva Filho, morador da Estiva, na zona rural de São Luís, estaria conduzido a moto que ficou no estacionamento da LEMA. Abre aspas, segundo investigação preliminar, ele teria sido orientado pelo comparsa Adeildo Lima, que ficou do lado de fora da Assembleia, enquanto ele tratava com os assessores do parlamentar, esclareceu o militar. Corta pra cá, câmera, por favor, aqui. Então é isso, agiu muito bem a assessoria do deputado. Os caras estavam trabalhando, porque tem trabalho de tudo quanto é jeito e espécie. E se você perguntar para os acusados, eles vão dizer que eles estavam trabalhando. Então, no mínimo, vão dar uma negativa, porque eles não têm nada a ver com isso. Vamos voltar à capital do estado, Ilha do Maranhão. O repórter Ciro Mineiro vai nos trazer agora uma ocorrência policial. É que aumentam os crimes e homicídios na capital do estado nas últimas 24 horas. O Ciro Mineiro é o repórter. A Andressa Valente coloca na tela. E o Fábio Peixoto coloca no ar. Por favor. Jardê Ilson Silva Costa e Dalvis Costa foram executados por volta das 8h30 da noite desta quarta-feira na estrada do Santana, em São José de Ribamar. As vítimas estavam em uma motocicleta e foram abordadas por um grupo formado por pelo menos oito homens. Jardê Ilson e Dalvis teriam sido confundidos como membros de uma facção criminosa rival. Um integrante de uma facção teria sido roubado por um integrante de uma facção rival. A partir disso, ele juntou os integrantes dessa facção dele, a vítima do roubo. Cerca de oito a dez homens se reuniram e decidiram matar esse autor do roubo. Chegando na casa do autor do roubo, que é da facção rival, não o encontraram, furtaram, subtraíram alguns objetos que estavam ali na casa, saíram ali pela cidade olímpica e viram as duas vítimas trafegando em uma motocicleta. Dos oito homens envolvidos nesse crime, quatro já foram presos em flagrante pela polícia. Três dos outros quatro, né, que não foram presos. Três estão identificados e o último deles, o oitavo, ainda não está identificado, mas certamente vamos conseguir chegar à identificação e responsabilização de todos esses criminosos. Na manhã desta quinta-feira, mais um homicídio foi registrado. A vítima foi identificada como Dimas Garcia de Araújo, que atuava como administrador da feira da Coab. Robert Nilson Oliveira é apontado por testemunhas como o autor dos disparos que mataram Dimas. Ele seria responsável por pelo menos três boxes dentro do estabelecimento. Esse crime teria ocorrido em razão de uma discussão entre os dois, motivada pela disputa de espaços destinados para a venda de produtos no local. Até agora, o principal suspeito de matar Dimas Araújo não foi preso. A equipe de plantão da SHPP compareceu lá na residência dele, porém a residência estava fechada, indicando que ele deve ter fugido. A gente também teve informações que a Polícia Militar também esteve lá no local e também a mesma impressão de que a casa estava fechada e que ele tinha se ausentado da casa. Aqui o repórter Ciro Mineiro, ocorrência policial direto da capital do estado do Maranhão, aumentando aí o índice de homicídios. E a Secretaria de Segurança Pública, a Polícia Civil e a Polícia Militar trabalhando para ver se, não diria, é radica, isenta, acaba, acabar. Não, jamais vai acabar a bandidagem desse país. Porque assim, quando não é o traficante, quando não é o criminoso propriamente dito, está praticando esses delitos no estado, no seu município, no Brasil, alguns políticos estão roubando o povo. É crime, do mesmo jeito. É bandidagem, do mesmo jeito. Estou certo ou não tenho razão? 11 horas e 52 minutos na capital do Duri. Vamos agora para o link de mensagens. Vamos agora para Brasília, de São Luís para Brasília. Vamos lá agora, Brasília. Olha, você acompanha o programa aqui? Coloca novamente, por favor, meu queridíssimo diretor-presidente, Papo Peixoto. Esse aqui é o nosso endereço para você me assistir em tempo real em qualquer lugar do Brasil e do mundo. TV Sucesso, canal 04, você me assiste em tempo real. Estou aqui ao vivo na TV Sucesso, canal 4, Sistema Sucesso de Comunicação, e em tempo real aqui pelo canal do YouTube TV Sucesso, canal 04. Repito, para você entender melhor, para toda a Baixada do Maranhão, para todo o estado. Link de mensagens. O governo federal, vamos à Brasília então. Libera aí já o 13º salário do Bolsa Família, através de uma medida provisória. Na tela, por favor, Andressa Valente. Notícia boa então para o pessoal do Bolsa Família. Bolsonaro assina MP. Medida provisória, quem concede o 13º pagamento de Bolsa Família. Vamos à mensagem, aí está o presidente Bolsonaro e diz o seguinte. Promessa de campanha eleitoral. O presidente Jair Bolsonaro assinou hoje, no caso, dia 15, a medida provisória que oficializa o pagamento do 13º ou da 13ª parcela do Bolsa Família, que é o 13º salário, né? A todos os beneficiários aí do programa. O adicional será pago em cerca de 60 dias, junto com o benefício de dezembro. E totaliza uma injeção extra de 2,58 bilhões na economia. A todos que recebem o Bolsa Família serão, portanto, beneficiados. Abre aspas. Nós sabemos que pode ser até pouco para quem recebe. Mas, pelo que eles têm, é muito bem-vindo esse recurso, fecha aspas. Afirmou o presidente em um breve discurso na cerimônia de assinatura da medida provisória. Aí, no Palácio do Planalto, ministros parlamentares e outras autoridades estavam presentes. Segundo Bolsonaro, a ideia de ampliar o número de parcelas pagas pelo Bolsa Família surgiu durante a campanha eleitoral. Quando começaram a circular boatos de que ele acabaria com o programa, caso fosse eleito. Abre aspas. Uma iniciativa bastante desesperada da oposição, que começou a pregar em todo o Brasil, em especial no Nordeste, que nós acabaríamos com o programa Bolsa Família. Então, para mostrarmos que nós não estávamos contra esse programa e queríamos ajudar os pobres, mesmo sabendo que o bom programa social é aquele que sai mais gente do que entra, acrescentou, portanto, o presidente. O Bolsa Família atende atualmente cerca de 13,5 milhões de famílias que vivem em situação extrema pobreza, com renda per capita de até R$ 89,00 mensais de pobreza, com renda entre R$ 89,1 e R$ 178,00 mensais por membro. O benefício médio, portanto, pago a cada família é de R$ 189,21. A medida provisória assinada por Bolsonaro entra em vigor de forma imediata, mas precisará ser confirmada pelo Congresso Nacional em até 60 dias para o ministro da Cidadania, Osmar Terra. É praticamente impossível que a medida não seja aprovada pelos parlamentares, por causa do apelo que tem no combate à miséria em entrevista. Ele explicou que o recurso extra do 13º não estava previsto no orçamento de 2019 e que, por isso, houve a necessidade da edição da medida provisória, abre aspas, a partir do, portanto, a partir do ano que vem, na próxima previsão do orçamento, já vai estar colocada essa questão do 13º e daqui para frente vai ter essa parcela. Explicou. Para viabilizar o recurso extra do Bolsa Família, Osmar Terra disse que o governo economizou principalmente com o cancelamento de benefícios de usuários que não preenchiam os requisitos do programar. Câmera corta para cá, por favor. Meus caros amigos telespectadores, a gente está portando com a promessa de campanha do presidente Jair Bolsonaro quando, na verdade, a oposição conseguiu colocar na cabeça do pobre nordestino que o Bolsonaro acabaria realmente com o Bolsa Família. E as pessoas do Nordeste acreditaram tanto nessa famigerada mentira terrível, absurda, que acabou realmente. O Nordeste não votou com o Bolsonaro como deveria votar por conta desse boato, dessa mentirada toda, que ele acabaria com os programas sociais. Dentre estes, o Bolsa Família, lá o pessoal do... O boato também chegou aos associados do Sindicato de Pesca e tal, que o seguro-defesa também seria cortado. E nada disso foi cortado. Ao contrário, o pessoal está recebendo, é 13º aumento. Coisa que, como vi nos passados, nunca fizeram. Você assiste o SBT Repórter aqui, pelo nosso endereço do YouTube. Teve sucesso, canal, portanto, canal 04. É isso, teve sucesso, canal 04. Olha, vamos mostrar o fray do próximo debate aqui do Frente a Frente. Já fizemos o debate do Frente a Frente com o Dr. Lobato. Já fizemos com o Fernando Crente. Fizemos também com o H Menor, o EBA. E agora, no próximo dia, 27 ou 26? É 26. Próximo dia 26, quem vai estar comigo frente a frente é o Josinaldo Engenheiro. Josinaldo Moraes vai estar frente a frente comigo. E você, obviamente, não vai perder aí, lógico, esse Frente a Frente, que vai ser interessante. É do mesmo formato. O telespectador vai poder participar, o telespectador vai interagir. Nós vamos deixar 30 minutos para a parte política em geral, para que o telespectador fique à vontade, interaja, faça pergunta. Olha, eu vou dizer uma coisa. Você pode mandar o seu vídeo. Faça pergunta o vídeo. Grave você fazendo a pergunta. Você pode fazer pergunta por mensagem, obviamente, ou então por áudio aí para ele, o Josinaldo Moraes. Portanto, o programa SBT Repórter, sábado 26 de outubro, a partir do meio-dia, frente a frente com o Tony Ferreira, Josinaldo Moraes, SBT, Canal 4, TV Sucesso. Você não pode perder, tá bom? É isso aí. Câmera, procure-me, por favor. Aqui. Vamos, então, para o rápido break. Daqui a pouco eu vou acorotar, viu? Vamos acorotar, peritoró. É que bandidos explodiram, carro forte. Será que levaram dinheiro? Será que alguém morreu? Você vai saber daqui a instantes. Break, por favor. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila a partir de 126,90 mensais. Ventilador de coluna a partir de 23,10 mensais. Ar-condicionado split, 9 mil BTUs, a partir de 116,90 mensais. Lavadora, 11,5 kg de capacidade. Sistema anti-manchas e multidispenser, a partir de 136,90 mensais. Você tem vivido para o trabalho? Chegou a oportunidade que você esperava para desestressar. Embarque para conhecer uma das 20 maravilhas naturais do mundo. Conheça Barreirinhas, dia 29 de novembro. A viagem inclui ida e volta, duas diárias no hotel Beira Rio, com piscina, pias, marchas do Rio Preguiça. E mais, passeio para Lagoa Azul e para Caburé. Pacote promocional de 10 vezes de 75 reais para os 10 primeiros clientes. Vendas com Júnior Lobato e Guilherme Lobato. Nove oitenta e um quarenta e oito, trinta e quatro quarenta e oito. Não perca, vinte e nove de novembro. Viagem para Barreirinhas. Conheça esse paraíso. Só aqui na Brasil Lojas, você tem ofertas para andar na moda o tempo todo. Tênis Blitz Star, adulto, só cinquenta e cinco reais. Sandária masculina Ipanema Surf, só dezesseis reais. Bermuda masculina, vocabulário, só trinta e nove, noventa e nove. E para a sua casa tem fogão Atlas Coliseu Quatro Bocas, só trezentos e vinte e nove reais. Ventilador Mallory, trinta centímetros, só cinquenta e nove, noventa. Ferro Mallory Saara, só vinte e nove, noventa. Brasil Lojas, sempre com você. A semana está acabando, mas a economia está só começando. Fim de semana, tamanho família do Mixa Tacarejo. Arroz branco tio Jorge, um quilo, dois e quarenta e cinco. Feixe pescada amarela inteira, o quilo, dezenove e noventa e nove. Linguiça suína frimeza, um quilo, nove e noventa e nove. Filé de peito de frango friato congelado, um quilo, nove e noventa e nove. Amacete de roupas concentrado Downy 500ml, seis e noventa e nove. Sexta, dia vinte e cinco, tem App Friday. Baixe o Matheus App e aproveite. Você vai transformar vidas no Prêmio Facin. Por apenas cinco reais, ajude o Lions Club e concorra a prêmios incríveis. Tem muito dinheiro e uma moto zero quilômetro. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan zero quilômetro. Ou oito mil reais no décimo prêmio. Isso mesmo. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan zero quilômetro. Ou oito mil reais no décimo prêmio. Faça a sua doação de apenas cinco reais e participe. Prêmio Facin. Fazer o bem é Facin. Digestão fácil, Chagold é a solução. Este eu garanto. Quando eu falo de má digestão, eu me refiro ao Chagold da Natural Ervas. Este eu garanto. Pessoas que sofriam com má digestão, gastrite, úlcera, azia, refluxo, enjolos, enxaqueca, boca maga, reumatismo, gota, prisão de ventre, má circulação, taxas de colesterol alto, triglicérides, vesícula biliar, rins, fígado, glicemia alta, auxilia no combate à diabetes. O Chagold também é diurético. Milhões de brasileiros consumiram o Chagold da Natural Ervas e ficaram curados. Mas lembre-se, o Chagold também auxilia no emagrecimento. Atenção, o Chagold é único. Chagold não existe nem similar e nem genérico. Não compre Chagold com nome trocado. Este eu garanto. A venda das melhores farmácias e drogarias da sua cidade. Não compre com nome trocado. Só se for Chagold da Natural Ervas. A Noroeste atravessa fronteiras e traz inspirações para você ficar cada vez mais linda. Uma conexão que vai dar o que falar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, cãibras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. A gente faz a cada dia tudo o que você precisa para o seu dia a dia. Pois imaginamos que sempre dá para fazer melhor. Espalhando o nosso maior bem de serviços, que é a nossa gentileza. Porque os clientes são importantes para nós. Supermercado do Povo. Se é bom para você, é importante para o bonzão da economia. Variedade, qualidade e preço justo. Tudo isso faz parte da vida da gente. Porque o Supermercado do Povo é do seu jeito. O Supermercado do Povo tem respeito pelo consumidor. Gentileza que gera gentileza. Supermercado do Povo faz parte da vida da nossa gente. Olá, meus caros amigos telespectadores. Olha o seguinte, um empresário foi baleado dentro do seu próprio estabelecimento de trabalho na ilha. Vou voltar para a Sonis daqui a pouco, mas daqui a instante, antes de voltarmos à capital do estado, nós vamos para a capital do sul do Maranhão, que é a Imperatriz. Tá bom? Vítimas de afogamento estão acontecendo lá no Rio Tocantins. Daqui a pouco, já já, vamos para a Imperatriz. Você acompanha o nosso programa aqui pelo nosso YouTube, canal TV Sucesso, canal 04. Tá bom? Este é o SBT Repórter, a marca da versatilidade com a informação precisa. Bem, vamos aí com a Andressa Valente, sorteio do Noroeste. No mês de aniversário da Noroeste, coloca aqui na tela, por favor, diretor-presidente Fábio Peixoto. É que no mês de aniversário da Noroeste está acontecendo uma promoção bacana. Qual é a promoção? Toda semana tem sorteio. Toda semana tem sorteio. E nas duas lojas, tanto a Noroeste 1 como a Noroeste 2. A 1 está localizada próxima no Brasil e a 2 em frente à Igreja Universal. Tá bom? Aproveita essa promoção fantástica aí de lojas do Noroeste. Tá bom? Vamos para o sorteio. Já já eu volto com o VP. Vamos lá. Vamos lá com o resultado do sorteio. Coloca aí, por favor, Andressa Valente no ar. E vamos divulgar, portanto. Esse sorteio aconteceu, portanto, na Noroeste 1 e 2. Qual o nome dessa senhora? É a Sebastiana? Está o seguinte, a Sebastiana Cristina Pereira, endereço Rua Joaquim, número 1264, bairro Antigo Aeroporto, Pinheiro Baranhão, telefone 982667901. Essa foi uma das felizadas que ganhou um prêmio ontem na promoção de aniversário de lojas do Noroeste. Próximo, por favor, Andressa Valente. Vamos organizar aí o link, por favor, para sabermos aí qual é a próxima ganhadora. Portanto, o sorteio aconteceu ontem, às quatro da tarde. Às quatro, não, cinco da tarde, né? Quatro horas no sorteio da Noroeste 2, que fica em frente à Universal. E às cinco horas da tarde, o segundo sorteio que aconteceu na outra Noroeste, a de número 1, que fica localizada lá em próximo do Banco do Brasil, ok? Então, vamos divulgar agora. A próxima pessoa contemplada foi T.L., é isso? T.L. de Jesus Pereira Costa, T.L. de Jesus Pereira Costa Silva, endereço Rua da Garagem, bairro Centro, cidade Presidente Sarney Baranhão. Fone 9-855-8555, é isso? 8-5-5-5-4-0-9, de Presidente Sarney. Vamos, então, para o terceiro. A terceira pessoa contemplada. Repito, então, o primeiro sorteio foi realizado, às quatro da tarde, na Noroeste 2, em frente à Universal. E às cinco horas, o sorteio foi realizado na Noroeste 1, próximo do Banco do Brasil. Terceiro contemplado foi a Crisélia, é isso? Vamos ver aqui, então, o terceiro sorteado, Crisélio. É Crisélio ou Crisélia? É L, o Pinheiro. Crisélio Pinheiro, endereço povoado Périco Mãozinho, bairro Zona Rural, fica no município de Perimirim, Maranhão. O telefone 9-8497-8197. Portanto, a terceira pessoa contemplada de Perimirim, Maranhão. Minha caríssima Andressa Valente, coloca, por favor, a quarta pessoa contemplada e última. Portanto, foram duas pessoas contempladas, foram duas pessoas contempladas na Noroeste 1 e duas pessoas contempladas na Noroeste 2, totalizando quatro pessoas contempladas ontem. É Ed Elma de Jesus, é a Ed Elma de Jesus, portanto está Ed Elma de Jesus R Pinheiro, endereço Rua Daniel, bairro Vila Filuca, Daniel D que colocaram aqui, Vila Filuca, Pinheiro Maranhão. Então, telefone 9-8785-8321. Portanto, foram estas as pessoas que foram contempladas aí no sorteio de lojas Noroeste 1 e 2, lojas Noroeste, as lojas que vem de boda, câmera, corta para cá, por favor, câmera, procure-me, aqui, por gentileza. E aí nós vamos agora com o VT da Noroeste, colocar na tela, vamos ver aí o que diz essa proposta bacana de lojas Noroeste, ainda no mês do seu aniversário, na tela e no ar. A Noroeste atravessa fronteiras e traz inspirações para você ficar cada vez mais linda. Uma conexão que vai dar o que falar. Noroeste, as lojas que vendem moda. Aqui agora, você ouviu alguma coisa de bastidores, ouviu alguma coisa? De bastidores, é sim, programa ao vivo, tá? Estamos ao vivo pelo Sistema Sucesso de Comunicação, canal 4 e em tempo real pelo YouTube, TV Sucesso, canal 04 para toda a Baixada do Maranhão, para todo o Estado, 12 horas, 11 minutos, na capital do Turi. Vamos para Imperatriz agora, produção? Vamos lá. O SBT Repórter agora vai para Imperatriz. Na reportagem de Micaele Martins, vítimas aí de afogamento no Rio Tocantins, tem aumentado. E claro que o corpo de bombeiros tem trabalhado muito para tentar evitar as pessoas que vão tomar banho, sempre as instruções, as orientações, mas está sempre acontecendo. Sempre uma pessoa ou outra se torna vítima de afogamento. Então Imperatriz, a reportagem de Micaele Martins. Andressa Valente, coloca aqui na tela, por favor. Fábio Peixoto, coloca no ar, por gentileza. Raimundo Nonato tinha 35 anos. Ele foi a oitava vítima por afogamento em Imperatriz este ano. A morte ocorreu na tarde de ontem. Segundo informações, ele estava tomando banho com os amigos neste ponto do Rio Tocantins, próximo à ponte Dom Afonso Felipe Gregori, quando mergulhou pela última vez. Uma equipe do corpo de bombeiros que acompanhava a procissão fluvial de Santa Tereza foi acionada para atender a ocorrência do afogamento. E por isso, em poucas horas, o corpo de Nonato foi encontrado. Ele estava a cerca de 5 metros do último local que foi visto mergulhando. O corpo de bombeiros alerta que a área onde Nonato estava com os amigos é perigosa para banho. Principalmente nesse período que o nível do Rio Tocantins oscila bastante. Aquele local ali nunca houve demarcação. A gente sempre faz a demarcação da Praia do Cacau. O que é essa demarcação? A gente anda pelo local, verifica locais onde não há buracos, não há porões. E a gente faz uma delimitação com boias. E esse local a gente tem certeza que é propício para o banho. Então aquele local ali não é propício para o banho. Aquele local ali é um local muito perigoso. O período oficial de veraneio em Imperatriz foi encerrado no dia 6 de setembro. Desde então, a Defesa Civil e o Corpo de Bombeiros têm feito constantes alertas para a prática de banho nas praias do Rio Tocantins. A gente pede que a população evite aquele local para tomar banho. Ali é muito perigoso. A gente já teve vários problemas lá, vários transtornos ali, afogamentos. E a gente solicita que a população nesse momento, onde não há o período de veraneio, onde não há fiscalização do Corpo de Bombeiros, procure outros locais para poder se refrescar na cidade. Aqui, agora, meus caros amigos telespectadores, mais uma vez o Fly. Vamos divulgar aí o Frente a Frente, que vai acontecer no próximo dia 26. Portanto, sábado, Frente a Frente comigo, vai estar o engenheiro Josinaldo Moraes, pré-candidato a prefeito da cidade de Santa Helena. Estamos fazendo aí, a princípio, com Santa Helena, depois vamos fazer com Pinheiro, vamos fazer com Turilane. Vamos fazer com todos os municípios, os pré-candidatos que estejam interessados. Por que não, tá? Sábado, dia 26 de outubro, então, a partir do meio-dia, Frente a Frente com Tony Ferreira Josinaldo Moraes, do SBT. Canal 4, TV Sucesso, portanto, e transmissão simultânea, simultânea, aí pelo canal do YouTube, para todo o Maranhão, para todo o Brasil. E o Fábio, inclusive, de Vitor Presidente, o pessoal está sugerindo para transmitir o programa também pelo Face, viu? Pelo Face. E, ademais, dependendo aí do horário, quarta-feira na semana, tem programação da rádio, né? Mas parece que sábado no horário não tem, é isso? Simultaneamente pela rádio, já imaginou? A audiência aí vai acabar com a concorrência definitivamente. A concorrência aí é o pessoal, a cada 10 televisores, 8 está aqui no programa, um está no concorrente, o outro está desligado. Agora, imagine se fizer toda essa transmissão aí, a cada, não dá para ninguém, não tem como. O diretor-presidente esmaga a concorrência. Vamos agora ao seguinte, vamos para o link de mensagem. É com relação ao pedreiro que abusou sexualmente duas crianças em penílio. Vamos lá, 12 horas, 15 minutos da Capitão do Turi, coloque na tela Andressa Valente, por favor. Vamos divulgar então aí o link de mensagens com relação a esse ato, esse abuso sexual. Hã? O link não está abrindo, o link não está abrindo. Então, enquanto o link não abre, porque ele está fora do painel aqui, incrível, né? Sistema ao vivo é assim mesmo. Vamos voltar para a capital do Estado, vamos para a ilha. É que um dono de uma farmácia, ele foi baleado dentro do seu estabelecimento de trabalho. E a polícia investiga, a polícia investiga e vão ver realmente como tudo aconteceu. Andressa Valente, coloca aqui na tela, por favor. E o Fábio Peixoto, coloca no ar. A vítima foi identificada por testemunhas por Carlos Alcirã, proprietário dessa farmácia localizada no centro da cidade, local em que a vítima foi atingida por arma de fogo com um tiro no rosto. O crime aconteceu por volta de meio dia e meio. Essa testemunha conta o que viu. Eu vi os disparos, aí logo depois eles pararam um pouco mais à frente, o garupa escondeu a arma e correram e foram de moto. Eram dois rapazes numa moto, o garupa que fez o disparo. Após os tiros, a vítima foi socorrida e levada ao hospital pelo filho dele. Ainda segundo relatos de pessoas que estavam no local no momento dos disparos, a vítima estava sozinha no estabelecimento e ainda não se sabe a motivação do crime. Geralmente, às vezes acontece, até é difícil para a polícia. Eu me lembro que os crimes acontecem ainda. Aconteceram muito em Brinheiro, mas continua acontecendo na Princesa da Baixada, a Princesa do Turi, a capital do Turi, vários municípios desse Maranhão e vários municípios desse Brasil. O cara chega com o capacete escuro, aí ele detona, o que ele quiser detona, ele tira a placa da moto, ele descaracteriza a moto completa, ele camufla a moto, moto camuflada, ele se camufla também e a principal camuflagem do bandido é aqui, o capacete, que pode servir para salvar vidas, mas nesse momento ele se transforma como máscara de matar. Aí você procura para a polícia, estava de capacete, não deu para identificar. A polícia civil, não dá, é difícil, o cara estava de capacete, não dá para saber. Um tempo atrás, não sei, pode ser contraditório, você vai de encontro à lei federal, mas esse cara assina o teu município, tá? Então é um absurdo, o pessoal está usando um capacete para matar, para matar, para matar, e para tirar a vida. Eu quero acreditar que o poder legislativo, executivo, poder judiciário, através do Ministério Público, poderia se unir, se juntar com o comando da polícia, departamento de trânsito e proibir o uso de capacete no município, claro, do perímetro urbano. Entrou, é multa, está com capacete, multa. O Estado já perdeu um centavo. Multa do mesmo jeito. E o cara já está com capacete ali, já suspeito de alguma coisa. Coloca lá avisos nas entradas da cidade, olha aqui, é proibido entrar com capacete e tal. Se entrou com capacete, cara, é multa na hora, e já é suspeito e vamos lá investigar, etc. Aí, não perde dinheiro, porque a polícia vai fiscalizar aí a velocidade no perímetro urbano de 40 quilômetros ou tal, o ouvinte passou a multa e tal. Então, não tem esse negócio de dizer, ah, mas o Estado vai perder dinheiro porque vai deixar de multar. O Estado só sabe multar? Será possível que o município e o Estado só vivem de multar os outros, pô? Por exemplo, eu estou com uma briga realizada de Pinheiro, o seguinte, estou chamando o comandante do trânsito de Pinheiro e tal, uma droga. Diga-se de passagem. Você vê a rua Vicente Fialho, que é mão dupla, e já é estreita a avenida, os caras estacionam dos dois lados. Não dá sequer para passar um carro, pô. Como é que pode ser mão dupla um negócio desse? Parece que essa guarda municipal de trânsito em Pinheiro não está trabalhando nesse sentido, está só com caderneta na mão e lapiseira? Não pode. Vicente Fialho, eu estou certo do que eu estou falando, que eu já filmei também, né? E assim como a Vicente Fialho, existem outras ruas aí, que é mão dupla, que é mão dupla, diga-se de passagem, entendeu? E você vê estacionamento dos dois lados. Como é que vai ter mão dupla o estacionamento dos dois lados? Não era para ter nem estacionamento. Essa Vicente Fialho é a principal avenida de acesso da entrada e saída de Pinheiro. Com a Avenida Jornal Martins, claro. Mas o cara, se sair de Pinheiro no sentido São Luís, através da Ponta Sarney e tal, ele vai ter problema. Porque ele vai encontrar estacionamento dos dois lados e mal passa um veículo. Agora imagina se vier dois carros, um vê, outro vai. Vai, vai ficar problema. E eu não vejo o pessoal do trânsito organizar o trânsito de Pinheiro nesse aspecto, entendeu? Um tempo atrás, em frente ao Chicão, era estacionamento do mal de Chicão e na Praça Sarney, estacionamento dos dois lados. E mão dupla. Aí resolveram colocar a mão única. Diminuiu o problema. Diminuiu o problema, entendeu? Você vê, ali próximo da feira, é uma confusão terrível o trânsito. E não pode ficar só anotando, mutando. Tem que disciplinar, organizar o trânsito, por favor. Não tem nada contra a Guarda Municipal. Nada, nada. Ao contrário, os caras são trabalhadores. Mas tem que parar. Eu não sei se o problema... Onde é que está o problema? Se está no comando? Onde é que está o problema? Agora que está faltando organizar o trânsito. Está. Com certo, eu não tenho razão. Vamos falar aí da frutaria baiana. Olha só que maravilha. A frutaria baiana. Dá água na boca, não dá, Andressinha? Dá água na boca. Essa melancia. Vou te contar uma coisa. Frutas com qualidade. Frutas que realmente são fresquinhas na hora. O pessoal às vezes pergunta, mas lá na frutaria baiana, o pessoal renova essas frutas? É sempre claro. Pelo que eu me informei com o Gilson, esse estoque é renovado praticamente, é diário, né? É um dia para o outro. É renovado, estoque de frutas, verduras e legumes, aí da frutaria baiana. Você vê a qualidade aí na tela, a imagem dessa maçã, da melancia. Então são frutas, verduras e legumes. Agora você vê na tela tomates, olha a qualidade do tomate. E lá na frutaria baiana tem um detalhe. Agora a frutaria baiana trabalha também com mercearia em geral, secos e molhados. Olha aí, até pimenta malagueta. A frutaria baiana está comercializando para você que está precisando ficar quente. A pimenta malagueta lá na frutaria baiana. E faz bem para a saúde, viu? A baquinha, até a maquinazinha do cartão de crédito, porque era um problema anteriormente. O pessoal chegava para comprar no cartão. Não tinha máquina. Não dispunha de máquina. Agora ela tem máquina. Então você compra através do cartão de crédito aí na frutaria baiana. Frutas, verduras, legumes, artigo de mercearia em geral, água mineral. Tudo, tudo na frutaria baiana e que fica localizada na cabeceira aí da ponte. Que interliga a cidade de Santa Helena e também de Purilândia. Frutaria baiana abraçando a Ana e o grande Gilson. Câmera corta para cá. Eu vou para mais um break, mas lembrando que na EMA 020 Coruatá, Peritoró, aconteceu uma explosão no carro forte. A princípio o pessoal teria dito, ah, os bandidos não levaram dinheiro. No segundo momento você vai ver na reportagem que levaram e levaram bastante dinheiro. E você vai ver como ficou o carro forte. A explosão deve ter sido por dinamite. Enfim, a reportagem vai trazer todos os detalhes para os nossos telespectadores. Break, por favor. Você é o nosso convidado especial a vir participar da super promoção de final de ano da loja Móveis Miguens. Você comprando ou pagando prestações em dias, você irá concorrer a este Ciat Mobi 0km que poderá ser seu. Participe da super promoção de final de ano da loja Móveis Miguens. É pra você essa chave. Venha, compre na loja Móveis Miguens e loja Móveis Miguens e esse aqui poderá ser seu. Essa chavinha aqui, ó, tá esperando por você. Venha comprar na loja Móveis Miguens e esse carro pode ser seu. Você precisa conhecer Mulher Flora. Porque Mulher Flora contém todas as vitaminas, minerais que seu cabelo, pele e unhas precisam. Mulher Flora 100% natural. Especialmente pra você mulher. Mulher Flora previne e combate problemas como menopausa, TPM, cistos, ovário policísticos. Mulher Flora combate inflamação e infecção no útero, ovário, miomas e cisto. É diurético e regulador urinário. Alivia o estresse, estimula a memória e emagrece. Mulher Flora original que tem a caixinha lilás com frasco cor escura é registrado no Ministério da Saúde. Nas farmácias e drogarias de sua cidade. Polizan, a vitamina da família. Se você se sente cansado e com problemas de fraqueza no corpo, use Polizan. Polizan combate esgotamento físico e mental. Fique mais forte e disposto tomando Polizan. Polizan combate dores no corpo, câimbras, nervoso, anemia, tonturas e te enche de energia. Polizan te fortalece da cabeça aos pés. Polizan combate o desânimo, estresse, fadiga, insônia, dormência no corpo e é amigo da sua saúde. Polizan acaba com o seu esquecimento e reativa a sua memória. Polizan, fortalece a mente, nervos, músculos e os ossos, evitando osteoporose e derrames cerebrais. Polizan, você encontra em todas as farmácias de sua cidade. Setembro, mês de ofertas aqui no supermercado São Paulo. Tá imperdível agora, são 5 mil reais, é só cobrar pra ganhar. Açúcar, óleo d'água, 1,99 na promoção. Leite ninho, 9,99. Tem que ter big big, 3,99. No supermercado São Paulo, tá barato. Tomate, 1,50 quilo. Chuchu, 1,99. Abobrinha, 1,99. Banana, 24 unidades por 5 reais. Farinha, a partir de 1,99 o quilo. E o supergás Brás, 70 reais. E você pode comprar e pagar no seu cartão de crédito em 3 vezes. Já comprei aqui no Jornal da Cação São Paulo e tá barato, tá bom de preço e muito ótimo. Vamos comprar. Supermercado São Paulo. Sua casa vai ficar no clima com as ofertas Paraíba. Climatizador, climatiza e ventila, a partir de 126,90 mensais. Ventilador de coluna, a partir de 23,10 mensais. Ar-condicionado split, 9 mil BTUs, a partir de 116,90 mensais. Lavadora, 11,5 kg de capacidade. Sistema anti-manchas e multi-dispenser. A partir de 136,90 mensais. Você tem vivido para o trabalho? Chegou a oportunidade que você esperava para desestressar. Embarque para conhecer uma das 20 maravilhas naturais do mundo. Conheça Barreirinhas, dia 29 de novembro. A viagem inclui ida e volta, duas diárias no Hotel Beira Rio, com piscina, pias, marchas do Rio Preguiça. E mais, passeio para Lagoa Azul e para Caburé. Pacote promocional de 10 vezes de R$ 75,00 para os 10 primeiros clientes. Vendas com Júnior Lobato e Guilherme Lobato. 9,81,48,34,48. Não perca, 29 de novembro. Viagem para Barreirinhas. Conheça esse paraíso. Só aqui na Brasil Lojas, você tem ofertas para andar na moda o tempo todo. Tênis Blitz Star, adultos, só R$ 55,00. Sandária masculina Ipanema Surf, só R$ 16,00. Bermuda masculina, vocabulário, só R$ 39,99. E para sua casa tem... Fogão Atlas Coliseu 4 Bocas, só R$ 329,00. Ventilador Mallory, 30 centímetros, só R$ 59,90. Ferro Mallory Saara, só R$ 29,90. Brasil Lojas, sempre com você. A semana está acabando, mas a economia está só começando. Fim de semana, tamanho família do Mixa Tacarejo. Arroz branco Tio Jorge, 1,2 kg, 45. Peixe pescada amarela inteira, 1,19,99. Linguiça suída frimeza, 1,99. Filé de peido de frango friato congelado, 1,99. Amacete de roupas concentrado Downing 500ml, 6,99. Sexta, dia 25, tem App Friday. Baixe o Matheus App e aproveite. Você vai transformar vidas no prêmio Facim. Por apenas R$ 5,00, ajude o Lions Club e concorra a prêmios incríveis. Tem muito dinheiro e uma moto zero quilômetro. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan zero quilômetro. Com oito mil reais no décimo prêmio. Isso mesmo. Tem mil reais da primeira nona rodada. Na décima rodada tem uma CG Fan zero quilômetro. Com oito mil reais no décimo prêmio. Faça sua doação de apenas R$ 5,00 e participe. Prêmio Facim. Fazer o bem é Facim. Senhoras e senhores, só lembrando que no próximo dia 26, atenção, quem vai estar comigo no Frente a Frente é o doutor Josinal Louraes, pré-candidato a prefeito de Santa Helena. Doze horas e trinta minutos na capital do Turismo. Então, você não vai perder no próximo dia 26, o Josinaldo Moraes comigo, frente a frente. Ao meio-dia, você vai poder participar, portanto, pelo link de participação. Você vai mandar sua mensagem, seu vídeo, seu áudio, fazendo perguntas para o Josinaldo Moraes. E olha, vai ter muita pergunta para o Josinaldo em relação à sua última eleição aqui. O pessoal já está mandando, inclusive, pergunta para o meu PV, né? Incrível, imagina no dia do debate, esse negócio é incrível. Você não pode perder. Câmera, corta para cá. Procure-me, por favor. Olha, já já nós vamos voltar para a capital do Estado. É que é o seguinte, o feirante, um administrador da feira, ele foi morto barbaramente. O cara trabalhando, organizando toda aquela situação. Você sabe a bagunça que tem em feira, se não tiver um cara para organizar, que seja um cara carismático, que todos possam gostar dele, que era o caso desse administrador. Esse sujeito tinha três boxes dentro da feira. Só que a feira da Coab, na ilha, está sendo reformada. Então, o administrador está colocando o pessoal, inclusive, quem conseguiu a reforma foi o administrador da feira, o jovem administrador, que conseguiu. Então, para reformar, o pessoal tem que sair. E ele conseguiu um espaço do lado de fora bom, bem interessante, com tendas, com tudo para colocar o pessoal, o pessoal continuar trabalhando, continuar vendendo, enquanto reformava a feira. Um dos feirantes tinha três boxes dentro da feira. Ele só pôde conseguir duas tendas para o cara. Então, assim que terminar a reforma, você volta para lá e você vai ter seus três boxes de novo. Olha, o cara não entendeu. O cara não entendeu. Você vai ver o que aconteceu daqui a instante na reportagem completa. E olha, mistérios voltam a acontecer no litoral maranhense. Praias do litoral maranhense, caixas misteriosas voltaram a aparecer. O que significa isso? Alguma coisa. Vamos saber também daqui a instante na tela do SBT Repórter, porque agora nós vamos para o link de mensagem. Andressa Valente. Santa Helena está recebendo dinheiro. De novo. Senador Roberto Rocha libera recursos. Libera recursos para o município de Santa Helena recuperar as estradas vicinais. Na tela, Andressa Valente. Vamos ver o que diz aí o link desse dinheiro que está chegando para a cidade de Santa Helena, para que o prefeito possa dar uma reorganizada aí nas estradas vicinais. Diz o seguinte, senador Roberto Rocha libera recursos para recuperação de estradas vicinais de Santa Helena. O senador Roberto Rocha, do PSDB, conseguiu junto ao Ministério da Integração Nacional o recurso extra no valor de R$ 2.495.000,00 para obras de recuperação e adequação asfáltica de 72 quilômetros de estradas vicinais em povoados localizados na zona rural do município de Santa Helena, Maranhão. Nessa última terça-feira, dia 15, foi depositado na conta da Prefeitura já R$ 1.247.500,00, equivalentes a 50% do valor total da obra. Quando os serviços começarem, os outros 50% serão liberados. Câmara, qualcure-me, por favor, aqui. Interessante notar. Vamos dar uma ligada para o Zezinho. Olha, diretor Presidente, me veio uma ideia aqui agora. Sempre quando falarmos aqui, não é de, que falando de, você está falando mal. E eu não faço isso. Quando nós falarmos sobre a administração do nosso caro, excelentíssimo prefeito, Zezinho Almeida, é bom que peguemos aqui o telefone, vamos ligar para ele. Alô, prefeito, aí o recurso caiu mesmo? Para ver se ele confirma, não é verdade? Ligar para ele, tudo bacana e tal. Olha, o carinho da liberação do dinheiro, para que não tenha dúvida. Para depois dizer, ah, o Tony divulgou no programa dele, e ele sempre diz que ele mata a cobra e mostra a cobra morta. Ele não mostra o pau. Não, porque às vezes o cara mostra o pau, o pau está podre, velho, acabado. Não serve para nada. A cobra está vivinha dentro do mato. Então tem que se mostrar a cobra morta. Está aqui, ó. Santa Helena Maranhão está aqui. Recuperação de adequação de estradas vicinais. Pago, carimbo pago. Está bem aqui. Já 50% do valor total já foi liberado para a Prefeitura de Santa Helena. Já está na conta, ó. Um milhão, duzentos e quarenta e sete mil e quinhentos reais. Isto, não tenha mais dúvida. Hashtag, o povo de Santa Helena agradece. Agora, câmera, por favor, procure-me aqui. Torcer para que a Prefeitura execute as obras, ó. Ó, fique de olho, fique ligado que o dia já foi liberado. Meus caros amigos telespectadores, quero falar agora do Lá em Casa, por favor. O restaurante Lá em Casa, sua casa fora de casa. Lá em Casa, mudou de administração. O nome do rapaz que administra agora o Lá em Casa, salvo engano, é o Leandro. Um abraço para o Leandro e todos que acompanham o SBT Repórter. O Lá em Casa, sua casa fora de casa, continua com atendimento bacana. O cardápio super variado, acontento ao seu gosto. E você pode dar uma passadinha aí, ó. Lá em Casa, como dizilotado, cheio. Quem está acompanhando o programa à distância são os antigos administradores. Os que realmente administraram aí o Lá em Casa, que é o Marquinhos e a Keyla. Estão acompanhando o programa na capital do estado, lá em São Luís do Maranhão. Tá bom? E nós agradecemos. Então, do Lá em Casa é assim. Continua. Diga-se de passagem. Aí, o atendimento super legal, muito bom. Churrasco, toscana, aí carne de porco, carne de gado, o galeto, a brasa, tudo legal. Aí, no Lá em Casa, a sua casa fora de casa. Vamos mostrar aquela página do... Aí, essa. Olha, ó. Selfie Service Sem Balança. Apenas R$10,00 no Lá em Casa, a sua casa fora de casa. Câmara, procure-me. Aqui. Agora. Por favor. Ciro Mineiro, ele é o repórter. E vai nos trazer em detalhes essa misteriosa história. É que caixas voltaram a aparecer de forma muito assustadora até para alguns. Tem pessoas que ficam assustadas ao ver aquelas caixas que as ondas do mar estão trazendo. Voltaram a aparecer em praias do litoral maranhense. Ciro Mineiro nos traz a reportagem. A Andressa Valente coloca na tela. Fábio Peixoto coloca no ar. Por favor. Dessa vez, foram pelo menos quatro caixas trazidas pela maré e que acabaram encalhando na faixa de areia da Praia da Guia. Duas delas, desde o começo da semana, estão próximas à casa da Micaele. Porque a gente não sabe o que é. A gente não sabe se é uma coisa que pode causar algum dano. Ou a vida marítima, ou até a gente mesmo, uma pessoa tocar, ou alguma coisa do tipo. Que gera uma curiosidade, né? Porque nem todo dia está vindo esse negócio para cá, não, né? Existem algumas hipóteses sobre a origem desse material, mas até agora nenhuma foi confirmada. O fato é que essas caixas de borracha, que chegam a pesar mais de 100 quilos, estão surgindo em diversos pontos do litoral brasileiro. Além da capital maranhense, esse material já apareceu em outras praias do Estado. A exemplo da região dos Lençóis Maranhenses. Desde outubro do ano passado, se verificou a ocorrência dessas caixas no litoral de Pernambuco, do Ceará, do Rio Grande do Norte, de Alagoas, de Sergipe. Então, dessas capitais nordestinas, a única que ainda não tinha aparecido foi aqui no Maranhão e na Bahia. E aqui no Maranhão começou a ocorrer a partir do mês passado. Além de intrigar, as caixas misteriosas também assustam, já que a população não sabe se elas oferecem algum tipo de risco. Foi o que gerou a nossa curiosidade e a vontade de saber o que é, até para informar, né? Para a gente saber, através de pessoas que realmente possam saber mais sobre a história dessas caixas. Segundo esse professor de oceanografia, risco à saúde não, mas dano ao meio ambiente sim. O grande problema é o impacto ambiental. Por quê? Porque esse tipo de material, para se decompor, ele leva centenas de anos. Então isso impacta de forma grosseira a fauna marinha. Eu vou dizer uma coisa. Diretor-presidente, você abriria? Eu não. Hã? Você é medroso, senhor? Diretor-presidente já disse aqui que não abriria, porque tem medo que de repente... Mas o Bin Laden já morreu. Saddam Hussein também já. Saddam Hussein foi morto, Bin Laden foi morto. Você tem medo de quê? Olha, e você, meu caro telespectador? Caixa de curma e tal. Será que isso é pirataria? O que é isso? Tem muito dinheiro aqui dentro? Olha, bomba não é. Eu quero acreditar que não seja bomba. Será que o volume lá, o balanço das ondas e tal, não explodiria? Não, acredito que não, né? Mas o que teria nessas caixas? Olha, alguém tem que abrir. Primeiro, investigar para saber qual a origem dessas caixas. De onde estão vindo? Por que vieram? Hã? E o que tem dentro delas? Que não está chegando, ou não vem chegando apenas, no litoral maranhense, litoral brasileiro. Várias praias do litoral do Brasil estão chegando nessas caixas aí. Porque está tipo óleo, a mancha de óleo, que está sendo espalhada em todas as praias do Brasil já. Entendeu? Está chegando aí. E, a princípio, pode ser da Venezuela, porque o pessoal da Venezuela, o governo está muito insatisfeito com o governo brasileiro, porque deixou de ajudar. Questão que era um esquema desgramado. Mandava bilhões para lá e dividia de trás da igreja. Não dá. Entendeu? Não é assim. Vamos lá. Você é contra a ajuda humanitária, Tony? De jeito nenhum. Eu sou um dos homens que mais faz ajuda humanitária aqui nessa região. Do meu. Não é de empresa. Doação, às vezes, tem sim. Mas, na verdade, às vezes, eu faço o que eu gosto de fazer ajuda humanitária. Não sou contra, não. Então, a ajuda humanitária, ela é sempre muito bem-vinda. E Deus se agrada. É que, às vezes, você dá ajuda humanitária. Um país. Dá lá. Abre aspas. Ajuda humanitária. Fecha aspas. Depois, você vai descobrir que o de ajuda humanitária é nada. Que não chega nada para o povo. É só esquema de corrupção. Só balera. Só bandalheira. Só bandidagem. É nem a coisa quando você dá um dinheiro para um cara que você sabe que ele é drogado, mas ele chega para você e fica até de joelhos. Eu estou com fome, pelo amor de Deus. Eu preciso de cinco, dez reais. Eu quero comer, por favor. Aí você abolece. Poxa, eu não posso negar comida para esse rapaz. Não dá. Aí você dá os dez reais, ele já sai sorrindo feliz. Mas não vai comprar e comer. Ele vai comprar drogas. É o nome do isso. Tem tipo de ajuda humanitária que o pessoal direciona para outros fins. Principalmente os politiqueiros vagabundos e ladrões que tem neste Brasil, que tem neste mundo. Eu estou certo ou eu não tenho razão? Meus caros amigos telespectadores, daqui a instantes nós vamos colocar o Ministério, o Ministério Pandeiro da Glória, lá da Igreja Batista Nacional, da IBN, Igreja Batista Nacional Pinheiro. Ministério Pandeiro da Glória, que participou ontem de um culto de gratidão da Cátia, no bairro da Matriz. Nós vamos colocar, portanto, daqui a instantes, para os nossos telespectadores, esse momento de fé, de devoção, de muita fé, acima de tudo, no Senhor Jesus. É muito bom você saber agradecer as coisas que Deus dá para você, tá bom? Mas antes, vamos com o vídeo do Tony Ferreira, que chama a atenção do povo da cidade de Pinheiro, chama a atenção das pessoas da Princesa da Baixada e de outros municípios que poderão se tornar alvos de uma ação criminosa. Por favor, preste atenção, Luar. Bem, enquanto o pessoal aqui da produção do programa prepara o vídeo, porque ao vivo é assim, você sabe como é que é o programa ao vivo. Ademais, sendo transmitido para todo o Maranhão, toda a Baixada Maranhense, pelo canal do YouTube TV Sucesso, canal 04, anunciando, portanto, enquanto o pessoal prepara o vídeo, que no próximo dia 26, quem vai estar comigo frente a frente é o pré-candidato a prefeito de Santa Helena, Josinaldo Moraes, você não pode perder. O vídeo, por favor, Luar. Os de Pinheiro, estou passando por aqui para dar mais um alerta ao nosso povo pinheirense. Com coragem acima de tudo, porque o que eu vou falar tem que se ter coragem e tem que gostar também do povo. Parceiras e parceiros, atenção, cuidado e muito cuidado. Estão montando um verdadeiro grupo organizado, uma quadrilha para roubar o nosso povo. Um grupo articulado de criminosos, disfarçados de políticos, estão querendo roubar o dinheiro da nossa merenda, estão querendo roubar o dinheiro da nossa saúde e da nossa educação. Cuidado, esses caras não têm medo de nada. Eles querem se tornar os mais ricos do Maranhão, os mais poderosos do Estado, visando exatamente o governo estadual e outros projetos audaciosos. Para chegar no objetivo deles, no que eles querem, Pinheiro é alvo e assim como Pinheiro, outras cidades do Maranhão também são alvos dessa turma de bandidos. Eles não têm medo de nada. Eles são capazes de comprar o teu voto bem caro, dar tudo o que você quer. Só que depois, eles vão buscar tudo, tudo, mil vezes mais, deixando a nossa população em completa miséria. Então, eu quero chamar aqui a tua atenção, muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, porque esses caras, eles mandam matar, eles matam tudo pelo poder. Então, nós temos que estarmos preparados. Eu quero chamar aqui a sua atenção, a atenção de cada pinheirense, porque eu estou aqui fazendo a minha parte. Então, se prepare. A nossa cidade já foi roubada demais, meus amigos. Não vamos mais permitir que isso continue acontecendo. Tá certo? Então, vamos fazer cada um nossa parte. Mais um alerta foi dado. Então, cuidado. Pinheiro precisa voltar a ser Pinheiro. Um abraço a todos. Hashtag, isso o povo aprova. Tem que ter um cara corajoso. Alguém já me ligou depois que eu coloquei esse vídeo. Várias pessoas no PV, claro, Tony, pare com isso. Se você está arriscando sua vida, esses caras são perigosos. Ah, eu sei, eu tenho consciência que eles são perigosos. Mas, meu amigo, alguém tem que fazer alguma coisa. Se eu morrer amanhã, eu morro pela verdade. Morro pela verdade. E eu vou ter medo de quê? Hã? Parece-me que é João 8, 32. É isso, Vanessa? E fala lá o versículo. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. O próprio Senhor nosso Deus nos ensina a conhecer e conviver e ainda praticar a verdade. Eu não tenho medo. Alguém tem que, cara, assim como Pinheiro, Santa Helena, eu digo na hora, São Luís a capital, Imperatriz, São Bento. Vamos logo para objetivar. A maior parte das cidades desse Brasil são roubadas por verdadeiros ladrões, bandidos, criminosos, disfarçados de políticos. O pior é que o povo gosta. Tony, é, o povo é culpado disso. Porque tem eleitor que diz, rapaz, vamos votar naquele cara que é aquele que tem dinheiro. O cara é rico. Tem até avião. Bora votar naquele cara que só tem carrão, tem dinheiro, chega aqui, dá 50 reais para cada um, dá 100 reais e tal. O povo, quando eu falo povo, generalizando, é com quem pratica isso. Parte dos eleitores são culpados disso. Deixa de votar às vezes num cara que é da cidade, filho de família tradicional, pode ser uma família humilde, uma família honesta, correta, pô. Não compra o teu voto, mas tem proposta séria para você, para sua família e para todo o município. A parte do eleitorado quer votar em quem faz festa, quem votar e promove o iêi, iêi, iái, iá, iá, iá. Quer votar em quem dá bebida, quem promove bebê dele. É assim. Gente, política é coisa séria. Não é brincadeira. Não dá para fazer, querer transformar a política em brincadeira. Entendeu? A política é tão séria que, abaixo de Deus, quem tem o domínio de tudo nesse planeta é a política. Tudo gira em torno dela. É por isso que os bandidos se travestem de político. Lá que está o dinheiro, os milhões, está tudo. Aí os caras vão para lá. E aí, sabendo que tem muitos eleitores que vendem o voto por R$50,00, por R$100,00, por R$200,00. Tem bandido vestido de político que ele é capaz de comprar o teu voto pelo valor mais alto possível. Só que depois que ele se elege, ele vai buscar mil vezes o valor que ele te deu. E aí falta merenda para o teu filho. Vai faltar educação para todos nós. Vai faltar saúde para todo mundo. É mulher morrendo de pato em pleno século XXI. É filho e mais filha em porta de hospital. Aí não tem médico específico. Aí não tem medicamento. Não tem nada. De quem é a culpa? Ah, é desse político vagabundo. É desse político bandido. Não é. É do eleitor que coloca ele lá. Porque só os familiares dele e os amigos mais próximos dele não elegem ele. Quem elege é o povo. Então tem eleitor. Tem eleitor. Que é igualzinho um político desse aí. Igualzinho. Então é necessário que as pessoas entendam que política realmente é algo muito sério. É o meu, é o seu, é o nosso destino que está sendo colocado à prova. São quatro anos que esses caras administram o seu, o meu, o nosso destino. Se você colocar um homem de responsabilidade para governar o seu município, consequências de coisas boas. Se você colocar um ladrão vestido de bandido para administrar o seu município, consequências de coisas ruins. E depois não vai chorar. Por favor. E primeiro aconteceu um culto de agradecimento, de gratidão. Que coisa linda, maravilhosa. É bom você saber pedir para Deus. Melhor ainda você saber agradecer. Lá na porta, na residência da irmã Katia, do bairro da Batriz, e ela nos convidou. Nós nos fizemos presentes e fizemos alguns takes para mostrarmos aqui no nosso programa desse momento de agradecimento a Deus quando recebeu a bênção, a graça, a irmã Katia através do seu filho Daniel, então. Vamos ver então? Coloca aí, por favor, a minha querida Andressa Valente. O primeiro take. É o pessoal. Aí é o pessoal do Ministério Bandeiro da Glória. Olha como é bacana. Ritmo de pagode. Louvando ao Senhor. Pessoal da IBM. Igreja Batista Nacional. Momento de louvor, portanto. De muita alegria, lá no culto de gratidão da irmã Katia, do bairro da Batriz. Vejo! Í! E aí? É o pessoal do irmão. E aí? Olha aí, aqui, traz para cá, por favor, Ministério Pandeiro da Glória. Sucesso, gostei do ritmo, cadenciado, mas acelerado, louvando ao Senhor. Coloca o próximo vídeo, Andressa Valente, vamos ver se é a Maria Luíza que está louvando ou se, na verdade, é o coral da igreja. É o coral, aí está o coral, vamos ver o coral. E aí, portanto, momento muito bacana, momento de fé na porta e da residência da Cátia, a Maria da Batriz, culto de gratidão. É bom saber pedir, claro, mas acima de tudo, saber agradecer, não é? É bom saber agradecer. Vamos botar aqui mais um último take que eu fiz, foram três takes de um minuto. Portanto, pessoal aí do Ministério do Coral, da igreja, foi legal. Para fechar agora, vamos colocar a Maria Luíza, que é a Levita. É bem jovem, olha só, bem jovem a Levita, Maria Luíza, louvando a Deus, fazendo parte desse momento de graça, desse momento de fé e, lógico, esse momento de agradecimento ao Senhor pelas bênçãos que foram concedidas à família da Cátia, aí no bairro da Matriz. Amém. 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 Não vai querer parar Não deixe a esperança em você morrer Você precisa crer Vai chegar a solução pra tudo que já aconteceu Então abraço a todos vocês que participaram desse culto maravilhoso de gratidão Pelas bênçãos recebidas aos familiares da nossa irmã Kátia 12 horas e 55 minutos Seguindo aí o ritmo de fé O comunicador Silva Júnior Que vivia num mundo tortuoso da vida Jesus o chamou para o seu reino Ou seja, para o caminho Ainda não para o reino Para o caminho correto da vida E aí ele está servindo ao nosso Senhor Jesus Cristo E fez um culto de ação de graças O Silva Júnior que vai trabalhar na rádio Um comunicador vai estar voltando aí Vai trabalhar agora em breve Aí na rádio Liberdade FM Mais um empreendimento do diretor-presidente Fábio Peixoto Que se agrega ao sistema sucesso de comunicação Então vamos ao culto aí do Silva Júnior, por favor No ar O dia 6 de outubro foi marcado com a realização do culto de ação de graças Do irmão Silva Júnior A cidade de Turilândia foi impactada pelo poder de Deus Foi muita glória e fogo do céu O irmão Silva Júnior aproveitou para contar um pouco do que Deus fez na sua vida Um testemunho impactante Uma vida transformada pelo poder de Deus Vocês não vieram na minha festa Vocês não vieram na minha festa, vieram na festa de Deus Isso aqui foi organizado para nós, foi para Deus Porque Deus é que determinou esta festa Então muito obrigado os amados E que falou do amor de Jesus para mim hoje estou aqui pregando e glorificando o nome do Senhor Pegando a alma para o Senhor Pegando a alma para o Senhor E hoje para a honra e a glória do Senhor Ele é um servo do Senhor Então não desista do teu marido Não desista do teu filho Não desista da tua parentela Porque Jesus ele liberta, ele cura Então que esta palavra nós venha meditar em nosso coração Todos se encheram da glória de Deus E o que aqueles homens disseram? Não incomodas mais o mestre Não tem mais jeito Não tem mais jeito para ela Tem muita gente que adora nos colocar para baixo Não tem jeito para esta vida Quantas pessoas não disseram que não tinha mais jeito para Silva Júnior Até mesmo membro da família Membros da família disseram não tem jeito Aleluia! Quantas pessoas eu não ouvi dizendo Não tem jeito para esse Aleluia! Mas o Senhor falava ao coração dele Meu filho, não tenha medo Não tenha medo Que tão somente Aleluia! Se alguém da tua família está sofrendo Se você nesta noite está vivendo momentos difíceis No teu casamento Na tua vida profissional Na saúde A saúde não vai bem Ah, o Senhor está dizendo nesta noite Eu vim para que todos tenham vida E vinda com abundância Uma noite de milagres 23 pessoas aceitaram Jesus como Salvador Escreve com tinta dourada Que só o Senhor tem Ó meu Deus Coloca sapato novo nos pés Coloca, meu Deus, roupa nova Meu Deus, muda a história Meu Deus, aquilo que foi traçado Aquilo que toda armadilha desfaz agora Meu Deus, muda Se foi algo armado Projetado Maldição hereditária Seja queimado agora Seja destruído agora Porque tu é aquele que faz e desfaz Abençoa Passa o teu sangue na mente do coração E muda a história Levante as suas mãos Vidas aqui, Pai Que precisam de uma cura, Pai Eu quero profetizar o milagre Eu quero profetizar a cura Que essas vidas sejam curadas agora Em nome de Jesus, a cura A cura agora Meu Deus, vai tocando Vai tocando na cabeça A planta dos pés Toca no útero Toca no sangue Toca no pulmão Toca nas artérias Meu Deus, vai tirando agora Toda dor Remove agora Pressão alta Diabete, meu Deus Tomeão no sangue Colesterol alto Eu profetizo Sai a enfermidade agora Vai para as profundezas do abismo Vício agora Eu repreendo agora Assim como o Senhor libertou Deus serva o irmão Silva Júnior Assim como o Senhor curou o talita A filha de Jairo No louvor tivemos a participação de vocais Cantores da região E ainda o cantor Bruce Valdo Quem veio adorar a Deus Recebeu sua vitória Foi uma noite muito especial Com as bênçãos do Senhor Jesus Glorifique Venha, venha, venha Venha crendo, acreditando No milagre Na bênção Venha confiando Desça aqui missionária Me ajuda aqui Glorifique a Deus Adore a Deus O Senhor dos Exércitos Está conosco O Deus de Jacó É o nosso refúgio Vidas para Jesus Feche os vossos olhos Coloque a mão no seu coração Vamos orar a Deus Deus eterno Soberano Pai Deus de ferida misericórdia Aqui está este povo 20 vidas Que te aceitaram Como salvador A tua igreja Aqui, meu Deus Orando Vidas que precisam De milagre E o maior milagre Está acontecendo Aqui nesta noite O Senhor salvou O proprietário desta casa À frente do palco Vidas Mãe Uma recém-nascida Aqui, meu Deus Ah, Jesus Perdoa os pecados Perdoa os pecados Meu Deus Muda a história Filho, eu estou mudando A tua história Tenha ouvido sempre As tuas orações Mandou você, filho Falar comigo Chorando forte Eu ouço o Deus de mim O teu pedido Filho amado Eu não esqueci Se os teus amigos Te abandonarão Mas o Deus Que tu serves Não te abandonou Eu falo hoje Filho, aqui contigo Sou o Senhor O teu melhor amigo O teu pedido Filho amado Eu não esqueci Estou mudando A tua história Porque Fui crucificado Pra te libertar Estamos em Turilândia Numa grande festa Aqui na rua Santo Inácio Na grande noite De milagres Como é que é o seu nome? Deusa Irmã Deusa Uma bênção, um culto? Uma bênção, ótimo Recebeu meu milagre Cheguei com uma dor nas pernas Mas graças a Deus Pra honra e glória do Senhor Não está mais doendo a nada Será sentido Chegou aqui no culto Com dor na perna? Foi Muito forte Muito forte Mas graças a Deus Já passou Em nome de Jesus Uma noite de milagres Uma noite de milagres Almas para o Senhor É sempre bom, né? Aleluia Está indo pra casa Com a bênção na mão Com a minha bênção Graças a Deus Quem curou a senhora? Deus Diga a glória a Deus Glória a Deus Aleluia Aleluia Tem mais aqui Vem cá missionária Missionária, socorro Uma bênção aqui Uma noite de milagres Uma noite de milagres Muitos milagres aconteceram A senhora veio aqui Determinada a receber a bênção Determinada a receber a minha bênção E o meu milagre E eu recebi Em nome de Jesus Coisa linda O testemunho do irmão Simba Jú Muito lindo Muito lindo Pra quem vivia perambulando nas ruas E Deus libertou Foi muito lindo E o que eu quero dizer É pras pessoas Que tem seu filho drogado Traficante Que não desista Do seu filho Da sua família Porque Jesus Ele salva Mesmo Jesus que teve Um encontro com Silva Júnior Vai ter um encontro Com cada um Glória a Deus Glória a Deus Pastor Paulinho Vem cá Pastor Paulinho Pastor Paulinho está super animado Aqui Festa linda Festa linda Rapaz Festa linda Olha uma festa como essa Não pode ser melhor Só no céu Convenções de almas Com a presença do nosso irmão Testemunho do Silvajun Noite de milagre Noite de bênção Muita gente Muita gente Foi uma coisa espetacular Coisa maravilhosa Coisa de Deus Que o homem não pode perder Estou feliz Aqui junto com os irmãos E que Deus possa abençoar cada um Nesse momento Nessa missão Para Deus Que Deus abençoe a todos Quero agradecer aqui o irmão Giovanni Dia O cantor Brucival A imprensa A imprensa A TV Sucesso Isso A TV Sucesso Que a gente teve conosco E ainda O Fábio O Fábio Que é o proprietário Do sistema Isso mesmo Rapaz Então para mim é uma alegria Conhecer Eu não conhecia O meu prazer é conhecer Este grande homem agora Deus abençoe Viu E o mais importante Almas para Jesus Almas para Jesus 23 almas para Jesus Hoje Isso é milagre de Deus Esse é o pastor Paulinho Aqui nessa grande festa Brucival Benção de Deus Benção de Deus Parabéns A Silva Júnior Esse homem de Deus Que Deus levantou E nós aqui Viemos aqui Em nome de Jesus A presença de Fábio Da Sucesso FM Foi maravilha Foi 23 almas para Jesus É festa no céu Uma benção de Deus Eu agradeço a você Giovanni Toda essa nossa congregação A toda a pessoa Que ouviram O nosso chamado E que eu tenho Falar que É uma glória Essa minha festa Um testemunho Que a gente Um pequeno testemunho Que eu dei Que é o resumo Da minha história É muito grande É muito longo Mas que Deus Me deu essa nova caminhada Eu estou muito grato Giovanni Por eu ter feito Essa festa Muita benção Muita benção Muita benção Muita benção Muita benção Só Deus Para me dar esse livramento Benção de Deus Uma benção de Deus Glória a Deus Aleluia E a senhora Está feliz com a festa Irmão? Muito Maravilhoso Esse culto Foi uma benção É almas ganha para Jesus Que é o nosso propósito É ganhar almas para Jesus E também agradecer a Deus Pela vida dessa benção Porque eu não conhecia E agora conheci Aqui na igreja do irmão Fico muito feliz É uma benção Na mão de Deus E quero abraçar O Giovanni Dias Que é o missionário O Bruce Valdo Que forma uma dupla Inseparável O pastor Paulinho O próprio Silva Júnior Que vivia num mundo Totalmente errôneo Um mundo que eu e você Não gostaríamos de participar E também não gostaríamos De ver Um próximo Um cidadão Um amigo nosso No mundo totalmente errado Então Deus tocou no coração Do Silva Júnior E acabou se convertendo E hoje É uma nova criatura Porque a velha criatura Já foi sepultada Meus caros amigos telespectadores Você continua acompanhando O nosso programa Aqui pelo Sistema Sucesso de Comunicação Ao vivo E em tempo real Pelo canal do Youtube TV Sucesso Canal 04 Tá bom? Eu vou para o último break E o SBT Repórter Volta com duas reportagens Interessantes A explosão do carro forte Na MA020 Peritoró Coruatá E O administrador da feira No bairro da Coab Em São Luís Morto de forma Brutal Por um feirante E você vai saber porquê Break Por gentileza Sua casa vai ficar no clima Com as ofertas Paraíba Climatizador Climatiza e ventila A partir de 126,90 mensais Ventilador de coluna A partir de 23,10 mensais Ar-condicionado split 9.000 BTUs A partir de 116,90 mensais Lavadora 11,5 kg de capacidade Sistema anti-manchas E multidispenser A partir de 136,90 mensais Paraíba Continua a gente Você tem vivido para o trabalho? Chegou a oportunidade Que você esperava para desestressar Embarque para conhecer Uma das 20 maravilhas naturais do mundo Conheça Barreirinhas Dia 29 de novembro A viagem inclui Ida e volta Duas diárias no hotel Beira Rio Com piscina, pias Marches do Rio Preguiça E mais Passeio para Lagoa Azul E para Caburé Pacote promocional De 10 vezes De 75 reais Para os 10 primeiros clientes Vendas com Júnior Robato E Guilherme Lobato 981,48,34,48 Não perca 29 de novembro Viagem para Barreirinhas Conheça esse paraíso Só que na Brasil Lojas Você tem ofertas Para andar na moda O tempo todo Tênis Blitz Star Adulto Só 55 reais Sandária masculina Ipanema Surf Só 16 reais Bermuda masculina Vocabulário Só 39,99 E para sua casa tem Fogão Atlas Coliseu Quatro Bocas Só 329 reais Ventilador Mallory 30 centímetros Só 59,90 Ferro Mallory Saara Só 29,90 Brasil Lojas Sempre com você A semana está acabando Mas a economia está só começando Fim de semana Tamanho Família Do Mixa Tacarejo Arroz branco Tio Jorge Um quilo Dois e quarenta e cinco Peixe pescada amarela inteira Um quilo Dezenove e noventa e nove Linguiça suída Frimeza Um quilo Nove e noventa e nove Filé de peito de frango Friato congelado Um quilo Nove e noventa e nove Amacete de roupas Concentrado Downing Quinhentos ml Seis e noventa e nove Sexta dia vinte e cinco Tem App Friday Baixe o Matheus App E aproveite Você vai transformar vidas no prêmio Facim Por apenas cinco reais Ajude o Lions Club E concorra a prêmios incríveis Tem muito dinheiro E uma moto zero quilômetro Tem mil reais da primeira nona rodada Na décima rodada Tem uma CG Fan Zero quilômetro Ou oito mil reais no décimo prêmio Isso mesmo Tem mil reais da primeira nona rodada Na décima rodada tem uma CG Fan Zero quilômetro Ou oito mil reais no décimo prêmio Faça sua doação de apenas cinco reais E participe Prêmio Facim Fazer o bem é Facim A Noroeste atravessa fronteiras E traz inspirações para você ficar cada vez mais linda Uma conexão que vai dar o que falar Noroeste As lojas que vendem moda Vamos lá, Zempera de Tempo Vamos para Coroatá Olha, a MA020 foi alvo de uma ação A ação, diria Vamos usar o termo que acontece lá fora Que são as tentativas de Como Hã? Não, o assalto está Normal Normal entre aspas Os bandidos que vivem Ou sobrevivem Desse tipo de ação Cometem assaltos Cometem latrocínios Roubos Foi uma ação cinematográfica que aconteceu Ato Ato Ato, você vai ver De terrorismo Que aconteceu Na MA020 Que interliga Os municípios de Coroatá E Peritoró Você vai ver na reportagem Como tudo aconteceu Explodiram um carro forte Para roubar o dinheiro E muita sorte Dos vigilantes Que estavam Claro Dentro do carro Não terem sofrido Praticamente Nada Andressa Valente Coloca aqui na tela Fábio Peixoto Coloca no ar Por favor Amigos do programa Da TV Difusora Estamos aqui na MA Que liga Coroatá A Peritoró Os elementos Explodiram um carro forte Esse aqui é o carro dos elementos A princípio sim Se o carro for utilizado Na explosão do carro forte E nós estamos aí em diligência No sentido de Fazer a captura desses elementos Comandante Aqui é uma chapa de aço Chapa de aço Olha Esse carro Ele foi totalmente Com essa chapa de aço A polícia está aqui Então esses elementos Estão na mata Está na mata A princípio que eles não estejam Na nossa região Nós estamos com várias viaturas Aí no calço deles Como foi que esses carros Soltaram aqui A princípio Os pneus torois abandonaram Pegaram outro veículo Estão em fuga Olha a polícia Habilitada Nesse certo momento Vamos ver onde foi Que aconteceu O carro forte Olha vamos seguir a polícia Vamos seguir a polícia Agora Nesse certo momento A tentar Seguir a polícia Para ver O que vai acontecer Olha só Explosão do carro forte Aqui Na EMI É a que liga Que liga peritoral A cidade de Coruatá Polícia militar de Peritoral Polícia militar De Coruatá Olha só Acabou Essa explosão Foi agora há pouco Agora há pouco Olha só Olha a situação Aqui na cidade de Coruatá Explodiram Explodiram O carro forte O carro forte O carro forte Olha os curiosos aí Olha a quantidade de curiosos Amigos do programa Amigos do programa Da TV Difusora Agora há pouco Tiraram primeiramente Com a .50 no motor Foi um barulho Estrondo muito grande Não tem como reagir Parou na hora Na hora ele percebeu A gente percebeu a ação Eles trancando a gente De um lado para o outro Não é para o esporte Aí o motorista Ele é destruído Ele tem treinamento Quando o carro Entra na frente Que é suspeito A gente puxa para um lado Porque a .50 Ela não se move Ela é só fixa Quando jogou para o lado A gente tirou Aí eu já tirei o cinto E o motorista também E aí no primeiro tiro A gente ficou surdo Não tinha como ver O estilhaço no vidro Veio todo em cima da gente Pegou na testa do outro Parceiro Foi para Corotá Para o hospital Mas está bem Foi só arranhão E aí Quando a gente estressou Um pouco o tiro Que deram tempo Para ele descer do carro Aí a gente Correu para a mata Aí o outro desceu Em seguida Os outros dois Eram quatro Tu viu quantos homens? Proximadamente Um de seis homens E aí foram três explosões No blindado Explosivo Vocês conseguiram se salvar Com tudo isso que aconteceu? Olha A gente recebe treinamento Lá na ProSegu Em relação a esse tipo de ataque No caso a gente percebeu A ação dos bandidos Na frente do carro E a gente foi E conseguiu Desviar deles Mas não deu para fugir Do tiro da .50 Essa explosão gigantesca Aqui desse carro Eu queria saber Como vocês conseguiram Se salvar Dessa explosão É porque assim Geralmente Eles saíram E explodiu E aí? Não Não funciona assim Geralmente A gente já tem histórico De ataques dele Em relação a carro forte Eles primeiro Tiram com a .50 Para parar o veículo Entendeu? Depois Em seguida Tira o de fuzil Para a gente Dar tempo Para a gente descer Porque a intenção deles É pegar o dinheiro Então Atiraram com .50 Parou o carro Deu tempo Para a gente correr Depois que a gente correu Foi que botaram os explosivos Para abrir o cofre O nome da empresa? Prossegou E eles não levaram nada? É Até então A gente tem relato Até agora visualmente Que não levaram nada Depois quando chegar A Pérez que fazer É que vamos perceber Aconteceu alguma coisa Com algum amigo de vocês? Sim Teve um que teve um ferimento Na testa de fragmento E foi para o hospital Mas nada grave Foi só arranhão Quantos elementos? A gente suspeita de seis elementos Seis elementos? Seis Fugiram no EcoSport Fugiram no EcoSport Abandonaram o carro Em seguida Assaltaram outro carro Na frente Você vai ver o tamanho Da explosão Coruatá e meu Brasil Agora pouco O que aconteceu Da estrada Que liga Coruatá A Peritoral Graças a Deus Que todos os Guardos Todos os agentes Dos seguranças Estão bem Graças a Deus Que todos eles Estão bem Estão vivos Estão vivos Com a permissão Aqui do Do segurança Vamos entrar aqui Olha aqui No carro forte Vamos entrar aqui No carro forte Cleito Chega aqui Que é o cofre Do carro forte Explosão Rapaz Os seguranças Sobreviveram ainda Graças a Deus Olha o tamanho Da explosão Aqui nesse carro forte É Que vinha Coruatá A Peritoral Olha amigos Do programa Que coisa Polícia 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 Toda mobilizada A explosão Desse carro forte Vocês Vinha pra onde? Coruatá Vinha de Coruatá Pra onde? Coruatá Pra Terezinha Terezinha Suficiente Estão vivos Estão vivos Estão vivos Coruatá Eles vinham De a cidade Coruatá Para Terezinha E aí os elementos Seguindo 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 E chegou aqui Perto de Peritoró O pessoal Só viram Um tiro De fuzil Bah Um metralhador Alguma coisa assim Aí depois Os agentes Os segurança Do carro forte Correram Na hora que O pessoal Correu pra mata Os seguranças O segurança Do carro forte Correram Na hora que correram Eles explodiram O carro forte Você mora na área? Moro Você viu a explosão? Eu vi Estava lá em casa Ajeitando o pneu Como foi essa explosão? Rapaz Ninguém não ficou mais em pé Faça-se um jeito Mais ou menos Febou Como? Foi Febou Tipo um trofo Três explosões Três explosões Grande Grande Que ninguém não ficava em pé Rapaz Os seguranças se salvaram Graças a Deus Graças a Deus Foi muito estrago E segundo as informações Era seis elementos Descobrimos agora Agora há pouco Que os elementos Levaram muito dinheiro Entendeu? Essas são as informações Os bandidos Não saíram de mãos vazias Segundo as informações Este carro forte Vinha sim Com dinheiro Sim E muito dinheiro Os elementos Não saíram De braços e cruzados Não Descobrimos agora há pouco Atenção Mel Corotá Que o carro forte Vinha com dinheiro E os elementos Levaram dinheiro E está E está ventando muito Aqui nesse momento Uma grande ventania Caindo agora na estrada E nós descobrimos Que os elementos Levaram sim Todos estão vivos Correram Correram O segurança Correram para não morrer Certo? E os elementos Explodiram E levaram Muito dinheiro Todo o dinheiro Que vinha Nesse carro forte Levaram Todo o dinheiro Essas são as informações Que temos E a polícia Está na captura Desses elementos A polícia Está na captura Desses elementos Está aí Vamos entrar aqui de novo Olha Eles explodiram Aqui vinha dinheiro Desta área aqui Aqui vinha sacos E sacos de dinheiro Certo? E os elementos Levaram dinheiro Deste carro forte Essas são as informações Que temos Neste exato momento Que os elementos Não saíram De mão Abanando Levaram Todos os sacos De dinheiro E não era pouco não É? Não era pouco não Foi um tiroteio Danado aqui Os guardas Os seguranças Correram E deixaram o carro E aí Eles deitaram E rolaram Explodindo tudo E levando Os sacos Cheio De dinheiro Retornamos aqui Os elementos Fizeram aquele bagaceiro Lá Lá com o carro forte Levaram Foi muito dinheiro E fugiram Nessa Exporte Aqui Uma Exporte Preparada Com chapa de aço Olha aí E aqui Segundo as informações Vinha metralhadora Fuzil E aqui Ele O pneu Estourou Olha Cleito O pneu Estourou Aqui neste local Indo Para a cidade De Coruatá Chegando aqui Segundo as informações Eles pegaram Outro carro Tomaram um carro Aqui da estrada Na EMA Que liga Coruatá A Peritoró Olha a placa Desse carro aqui Filma aí Pode ser clonado Pode ser roubado Placa de Natal QGC 0951 Olha a placa do carro Com este carro Que perseguiram O carro forte E Começaram a tirar De dentro deste carro No carro forte Aí fizeram O carro forte Parar E aí Explodiram O carro forte E meus amigos Segundo as informações Levaram sacos E sacos De dinheiro Entendeu? Sacos e sacos De dinheiro Isso aconteceu Agora há pouco Na estrada Que liga Coruatá A Peritoró Peritoró A Coruatá O Pacheco Grande Pacheco Nosso repórter Nosso correspondente Aí na região De Peritoró Coruatá Narrando pra gente Detalhes De como aconteceu Esse assalto Cinematográfico Aí com características Inclusive De ato terrorismo Um negócio incrível Abraço Pacheco Bem Eduardo Ariceira É o repórter E essa reportagem Ela nos deixa Bastante triste Imagine você Um pai de família Muito querido por todos Trabalhando O dia a dia E lutando Exatamente Para adquirir Melhorias para o seu povo Esse rapaz Que você vai ver Daqui a instante Ele Trabalhava Com dificuldades E fez um preito Junto A Prefeitura de São Luís Para ampliar A Feira da Coab Para melhorar A Feira da Coab Para dar mais comodidade Para dar mais conforto A todos os feirantes E aí ele Teve que pedir Para que os feirantes Saíssem de dentro Da feira Mas ele conseguiu Lonas Ele conseguiu Estantes Ele conseguiu Tendas Para colocar Esse pessoal Para o lado de fora Mas ele não esqueceu De procurar Um ambiente Uma estrutura Para que o pessoal Não ficasse Diria Ao relento Aí Exposto ao sol E aí Um dos feirantes Teria dito a ele Olha eu tenho Três boxes lá dentro Você vai ter que me conseguir Três tendas também Ele disse Mas meu irmão Não dá para todo mundo Eu estou fazendo De tudo Tudo para vocês Não ficarem expostos ao sol A mercadoria e tal Consegui duas para você E assim Quando A reforma terminar Você vai voltar Para os seus Três boxes Você não vai perder nenhum Você vai ver o que aconteceu Eduardo Aliceira O repórter A Andressa Coloca na tela Fábio Peixoto Coloca no ar Por favor O crime chamou A atenção de curiosos Que se amontoaram Aos arredores Da feira da Coab No momento do homicídio Muitas pessoas Faziam compra No local O autor do crime Portava uma arma de fogo E teria efetuado Cinco disparos O crime aconteceu Por volta de nove Horas da manhã Segundo informações Preliminares O autor dos disparos Chegou E executou A vítima Teria sido um crime Premeditado Ontem Eles dois discutiram Uma pessoa me falou O autor e a vítima É, discutiram Aí disse que Hoje ele chegou Chegou e disparou Nem conversou Chegou Cometeu o homicídio E saiu disparado Aí Rumo ignorado A feira da Coab Passa por reforma Segundo a polícia Teria sido essa A motivação do crime Foi por conta De ponto comercial Que o autor Tinha Três ou quatro Aí na reforma Que ele ia perder As informações Que temos aqui No local São essas A vítima Identificada Por Dimas Garceis De 36 anos De idade Era um dos administradores Da feira da Coab Prestava serviço A prefeitura de São Luís E coordenava as obras De reforma No espaço Parentes e amigos Foram até o local E lamentaram A morte Do jovem administrador Nós administradores É uma perda Inreparável O Dimas Um grande administrador Um cara que estava Alavancando essa feira Foi o cara que constituiu Até para que essa feira Pudesse sair do papel Que hoje é uma realidade Perde-se um grande quadro A Secretaria Municipal De Produção e Abastecimento Já foi dado início As investigações Por meio da Delegacia De Homicídios A perícia foi realizada E o corpo da vítima Foi removido Por volta de 10h40 da manhã Ao Instituto Médico Legal O que é mais triste Eu estava assistindo Mesmo bem De próxima Essa reportagem Que ela me Chamou muita atenção Ele deixa uma esposa Deixa Uma criança Recém-nascida E ela É uma coisa terrível Como pode O sujeito Tirar a vida De outro Por causa De um Box Não diria um box Por causa De uma tenda Provisória Porque essa reforma Não vai durar Muito tempo Não Vai durar Anos Que nada Vai durar Alguns meses Entendeu E aí como O administrador Dispelhou O senhor O seguinte Assim que a reforma Terminar O senhor Não vai perder Nenhum box Não Você vai voltar A ter os três Box novamente E aí a ignorância Falou mais alto A ira Do homem Falou mais alto A falta De Deus O cara coloca Diabo No lugar De Deus Coloca o satanás Na sua vida Ao invés de colocar Deus É o que dá Pura ignorância Eu sempre digo Que quem colhe As consequências Da ignorância É o próprio ignorante Analise o que eu estou lhe dizendo Em tudo O sujeito na ignorância Ele comete as precipitadas Ele fala o que não deve Ele age de uma forma errada Etc As consequências As consequências Servem Para ele mesmo E às vezes Algumas pessoas se arrependem Porque tem pessoas Que nem se arrependem É um fato lamentável E nós queremos pedir Para que Deus abençoe Esse povo Coloque a mão no coração E tire essa Essa ignorância Essa precipitação Isso não leva ninguém a nada Tira a vida De um jovem Pai de família Que deixa uma A esposa Que deixa uma criancinha Uma recém-nascida Que coisa absurda Entendeu E claro que deixa Uma revolta muito grande Todos aí Será que esse cara Se amanhã tiver liberdade Ele vai voltar A trabalhar na feira Duvido O pessoal não vai deixar Será que ele vai voltar A continuar morando No estado do Maranhão Eu só lamento Porque nós temos A tal da semvergonhice Da lei Porque quem fica solto Na verdade Nesse país Lamentavelmente É quem mata Lamentavelmente Um abraço a todos Um bom final de semana E até o próximo SBT Repórter TV Sucesso Canal 4 O que tem de bom A gente mostra A gente mostra A gente mostra E a gente mostra